O que é isso? É? O que é isso? O que é isso? A gente vai lá no Vale do que é isso? O que é isso? É isso que vai lá O que é isso? É isso, é isso? Aí, é isso. É isso aí. É isso aí, é isso aí.